E em São Gabriel, na propriedade do seu Luiz Carlos, vamos conhecer o trabalho que o produtor desenvolve com o auxílio da Emater no melhoramento genético do rebanho de ovinos da raça ideal. Confira! Olá, o meu nome é Guilherme Coradine Fontoura, sou extensionista rural da Emater, aqui do município de São Gabriel, sou médico veterinário. Nós estamos nessa manhã aqui na propriedade do seu Luiz Carlos Jardim Teixeira, o produtor aqui da localidade, do distrito do Serro do Ouro, para mostrar um pouco do trabalho que a Emater consegue fazer nessa propriedade, caracterizada aí bastante com o perfil de um pecuarista familiar. O seu Luiz Carlos, ele é o proprietário, está aqui junto, estamos na mangueira da sua propriedade, e vamos comentar um pouco do trabalho que a Emater tem feito aqui com ele há alguns anos, principalmente na parte de melhoramento genético do seu rebanho da raça ideal. Eu adquiri essa propriedade em 2007, eu trabalhava numa fazenda e aí consegui ir trabalhando essa propriedade, que são em torno de 56 hectares. E aí como eu me aposentei, vim trabalhar na minha propriedade e comecei, sempre criei a raça ideal. E aí com o apoio da Emater, ele, tive todo o apoio da Emater, continuei criando a ideal e participando das feiras. O seu Luiz Carlos, a gente vai comentar em seguida, ver com mais detalhe o seu rebanho, né? Então foi um trabalho aqui bastante focado em melhoramento genético e em seleção do rebanho. Vocês podem ver, atrás de nós está uma fração aqui do seu rebanho, tá? Um rebanho com bastante borregas. Nós fizemos já há quatro anos um trabalho aqui de micronagem do rebanho, então todas as borregas são sempre feitas a essa coleta para micronagem. Em seguida vamos mostrar mais detalhes e algumas características marcantes desse rebanho que a gente tem notado que tem conseguido uma evolução, né? No padrão dos animais, no padrão da lã também. Melhoramento de rebanho foi sempre o apoio da Emater. Temos o apoio de pastagem, de seleção das borregas que vão participar na feira de Santa Margarida do Sul, né? E nós temos no pequeno produtor, os concursos e aí daí nós foi tirado dos melhores. Os melhores são, por exemplo, melhor classificação, primeiro lugar, segundo, para participar da regional. Andemos participando até na cidade de Bagé, com o apoio deles aí, da Emater e tudo. Algumas imagens na seguida, de algumas dessas conquistas, né? Dessas oportunidades aí que o Fininho conseguiu participar com o rebanho nessa parte de concursos de borregas, que é um evento que de ter bastante satisfação pessoal para ele, de conseguir encontrar outros produtores, né? E de poder levar as suas borregas, o seu rebanho e mostrar, né? Para os outros produtores, fazer essa interação, essa troca de experiência a respeito das suas borregas. Essa aqui, a borregada foi tirada do ano passado. Tente de leite, que é aqui que você tira as borregas que vão para a feira. Os carneiros, eu vendo que há muita procura e também são sempre selecionados por um pessoal que vem da Emater e nos dá o apoio. E outra coisa, sempre se trata com carneiro puro, comprado todos os anos, pedra, e a procura de carneiro é, todos os anos é, chega a faltar, né? Todo mundo quer. É uma borregada pura, só não, não é tatuado, mas tudo é um rebanho definido e puro. Então aqui nós temos uma borrega, nascida aproximadamente aí no mês de agosto do ano passado, tá? Vocês podem ver que é uma borrega bem padrão dentro da raça, tá? Com um bom desenvolvimento. Lembrando que o produtor trabalha na propriedade aqui basicamente com campo nativo e alguma coisa de pastagem cultivada de verão e de inverno, tá? Mas uma parcela bem pequena. A grande maioria do seu rebanho é somente alimentada, então, com campo nativo, tá? É um recurso forrageiro aí de baixíssimo custo, tá? Que o produtor consegue usar muito bem aqui na sua região, tá? Então, notem essa borrega, tem um bom padrão de lã, um bom desenvolvimento. A gente consegue olhar bem a parte de casco, de sistema locomotor dela, tá? É um cuidado e é uma orientação que a gente passa bastante para o produtor, né? Para evitar esses casos de frieira, de fute-rute, né? Os cuidados com o casco. Então, ele tem um relato que na propriedade praticamente não existe esses problemas de casco, tá? Consegue notar aqui a cabeça dessa ovelha, né? Essa parte da pelagem, do focinho, bem característico do ideal, né? A ausência de manchas, né? A mucosa toda clara, os cascos claros também, tá? Uma lã com uma finura, com aspecto bem característico do ideal também, tá? A parte de quarto com uma boa finura também. Essa borrega, ela vai ser agora na saída do inverno, nós vamos fazer a parte de coleta de lana e enviar lá para Arco, em Bagé, para se fazer o teste da Micronagem, que vai nos apoiar depois para fazer a parte também de seleção, né? Das borregas que vão entrar em reprodução no próximo ano e também a seleção das que vão participar do próximo concurso de borregas, que a gente espera que seja possível realizar agora no final de 2021 ou no início de 2022.